Olha, eu nunca falei com meu pai a respeito depois que o Palmeiras foi rebaixado. Eu sei que ele ficou sabendo, ou imaginou. Só sei que no primeiro domingo, depois da queda para a segunda, pela segunda vez, o seu Joelmir teve um derrame antes de ver a primeira partida depois do rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela manhã. Em minutos, o médico corintianíssimo disse que o outro gigante não conseguiria se reerguer mais. No dia do retorno à Segundona dos Infernos, o meu pai começou a ir para o céu. As chances de recuperação de uma doença altimundígena já não eram boas. Ficaram quase impossíveis com o que sangrou o cérebro privilegiado. Irrigado e arejado como poucos dos muitos que o conhecem e o reconhecem. Amado e querido pelos não poucos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Meu pai. O melhor pai que um jornalista pode ser. O melhor jornalista que um filho pode ter como pai. O Jômei Betting. O meu pai. Um cara trabalhador. Um cara legal. O meu pai. Que me faz um cara, inclusive, jeitoso. E que o melhor jornalista que um jornalista... O melhor pai que um jornalista pode ser. O melhor jornalista que um filho pode ter como pai. Eu precisaria dizer algo mais para o melhor babo do mundo que virou o melhor nome do universo. Eu sei disso. Eu preciso, mas eu não sei. Normalmente ele sabia de tudo. E quando não sabia, o Jômei inventava com a mesma categoria com que ele falava sobre o que sabia. Todo pai é assim para o filho. Mas um filho de jornalista que também é jornalista, fica ainda mais órfão. Eu nunca vi o meu pai como um super-herói. Apenas como um humano super. Só que jamais imaginei que ele pudesse ficar doente e fraco de carne. Eu nunca admiti que nós pudéssemos perder quem só nos fez ganhar. Por isso sempre acreditei no meu pai e no time dele. O nosso time. O Palmeiras. Ele me ensinou tantas coisas que eu não sei. Uma que ficou é que nem todas as palavras precisam ser ditas. Devem ser apenas pensadas. Quem fala o que pensa, não pensa no que fala. Quem sente o que fala, nem precisa dizer. Mas hoje eu preciso agradecer pelos meus 46 anos, pelos 49 de amor da minha mãe, Lucila, e pelos 75 anos dele. Mais que tudo, pelo carinho das pessoas que conhecem e logo gostam dele. Especialmente pelas pessoas que não o conhecem e algumas choraram como se fosse um velho amigo. Uma coisa eu aprendi com você, viu Babo? Antes de ser um grande jornalista, é preciso ser uma grande pessoa. Com o João Mira aprendi que não tenho de trabalhar para ser um grande profissional. Eu preciso tentar ser uma grande pessoa. Como você fez as duas coisas. Desculpem, mas eu não vou chorar. Eu choro por tudo. Por isso choro sempre pela família, pelo Palmeiras, pelos amores, pelas dores, pelas canções, pelas cores. Mas eu não vou chorar por algo mais que tudo que existe no meu mundo, que são os meus pais. Meus pais, que também deveriam se chamar minhas mães, sempre foram presentes. Um regalo divino. Meu pai nunca me faltou, mesmo ausente de tanto que ele trabalhou. Ele nunca me falta, porque teve a mulher maravilhosa que é a dona Lucila. Segundo o seu João Mira, a segunda maior coisa da vida dele. Que a primeira sempre foi o amor que ele, João Mira, sentiu por ela desde 1960, quando se conheceram na Rádio 9 de Julho. Onde fizeram família, meu irmão e eu, filhos também do rádio. Filhos de um jornalista econômico pioneiro, respeitado de uma âncora de TV reconhecida e inovador, de um mestre de comunicação brilhante e trabalhador. O meu pai, eu sempre soube que jamais seria no ofício nem algo perto do que você foi. Porque raros foram tão bons na área dele. Raríssimos foram tão bons pais como ele. Raresimos foram tão bons maridos. Raricíssimos foram tão boas pessoas. E não existe outra palavra inventada para falar que tão raro e caro palmeirense ele foi. Mas sempre é bom lembrar que os palmeirenses não se comparam. Não são mais, não são menos, são palmeiras. Mas basta. Como ele um dia disse no anúncio da Nova Arena em 2007, como esteve escrito no vestiário do Palmeiras no palestra de 2008 até a reforma. Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. A ausência do meu pai não tem o nome. Mas a presença dele ilumina de um modo que eu jamais vou saber descrever. Como jamais saberei escrever o que é o João Mirbetin. Como todo pai de toda pessoa. Mas ainda quando é um pai que sabia em 40 segundos descrever o que era o Brasil. E quase sempre ele conseguia. E não vou ficar mais 40 frases tentando descrever o que pude sentir por 46 anos. Explicar quem é o João Mirbetin é desnecessário. Explicar o que é o meu pai não estar neste mundo é impossível. Nono, obrigado por amar a nona. E nona, obrigado por amar o nono. Os filhos desse amor, eu e Jean Franco, jamais serão órfãos. Como não serão os seus netos, Luca, Gabriel, Martin e Thomas. Como oficialmente eu soube agora, homem 15, desta quinta-feira, 29 de novembro. 32 anos e uma semana depois da morte do meu nono, seu Ângelo, pai da minha querida guerreira Lucila. João Mirbetin foi encontrar o pai da bola, Valdemar Filme, nesta quinta-feira, oficialmente, à meia-noite e 55. Eu só queria dizer, depois de ter escrito o que eu queria dizer aqui, que você, João Mirbetin, meu pai que nos deixa agora, e que como o seu Ângelo morreu trabalhando, você no fundo morreu trabalhando. Não vai morrer jamais, eu estou trabalhando aqui na Rádio Bandeirantes, e só quero dizer, Milton, tantos amigos aqui da Bandeirantes, onde eu cresci junto com ele aqui, que a gente tinha que estar nessa casa, e tinha que estar com vocês. Em nome da dona Lucila, do seu João Franco, de toda a equipe lá do Albert Einstein, da família que está sabendo agora, do amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, obrigado por todo o carinho que vocês nos deram, e vão nos dar nesses próximos dias, que agora vão começar a cair a ficha, vão começar a ficar mais difíceis. Espero o mais cedo possível voltar ao ar, porque assim como o seu Ângelo morreu trabalhando, meu avô há 32 anos e uma semana, agora, 32 anos e uma semana depois, morre o meu pai, que não pôde estar trabalhando, mas pelo menos eu sei que ele está orgulhoso de que eu estou aqui trabalhando, em nome da família Bette. Em nome da família Bette, eu agradeço a esta casa, a todas as casas e a todos que nos ouvem, e que gostam, não do jornalista, mas da pessoa que está nos deixando. Em nome deles, eu queria um pouco mais do hino do querido Marcos Klein, e eu queria, em nome de todos nós, como Bette, um minuto de barulho, ou a vida inteira de Palmeiras, por Joelmeiro José Bette, 21 de dezembro de 1936, 29 de novembro de 2012. E aí